Oração por provisão do céu. Meu irmão, minha irmã, vamos juntos buscar do Senhor, dos céus, o sustento que vem de Deus. Vamos orar para que você receba sustento de Deus em todas as áreas em que você precisa ser sustentado, ser sustentada pelo nosso Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Reflita também na passagem bíblica do livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 8 ao 10. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Senhor, nós oramos nesse momento por sustento real que vem dos céus, sobre a vida de cada irmão e cada irmã que ora aqui comigo, Senhor. Senhor, o Senhor é poderoso, como nós lemos, para fazer abundar em nós toda a graça, Deus. Para que tenhamos toda a suficiência e para que a gente abunde também na boa obra, para que a gente distribua, espalhe, reparta, de modo que a tua justiça vá proliferando, ó Deus. O Senhor é quem nos dá semente, o Senhor é quem nos dá pão, o Senhor é quem multiplica a nossa sementeira e aumenta os frutos da nossa justiça. Deus, nós te glorificamos pelo teu dom inefável, nós te glorificamos pela tua abundante graça, muito além do que necessitamos, precisamos, muito além do que merecemos. Reconhecemos também, Deus, em que muitas áreas da nossa vida precisam do teu toque, precisam ser sustentadas por ti. Senhor, nós oramos para que haja provisão do céu sobre cada casa nesse momento e que a ninguém falte nada, desde as ordenanças, das bênçãos materiais, espirituais, emocionais, aquilo que diz respeito ao corpo, à alma, ao espírito, aquilo que diz respeito ao emprego, à renda, ao salário, à conta bancária, a conta que precisa ser paga, as despesas, aquilo que tem a ver com o provento, o sustento, aquilo que tem a ver, Deus, com o salário, o plorabório, o faturamento, a venda, aquilo que tem a ver, ó Deus, com o recurso para investir, para comprar, para construir, para honrar compromissos. Oramos pela provisão celestial, pontual, sobrenatural, abençoada, aquilo que é sustento dos céus, aquilo, Deus, que só o Senhor pode fazer pelos teus filhos. Deus, nós recorremos ao Senhor, olhamos para o alto, de onde vem o nosso socorro, e declaramos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, o Senhor que é dono de todo o ouro e toda a prata. Meu Deus, tem misericórdia dos teus filhos, daqueles, Senhor Deus, que estão em grande aperto e que podem, Senhor, ser abençoados por ti nesse momento. Oramos pela provisão celestial e eterna, duradoura. Oramos, ó Deus, pela bênção que vem do Senhor, porque é ela que enriquece, é ela que não acrescenta dores. Oramos, ó Deus, para que os nossos tesouros também sejam ajuntados nos céus, onde ladrão não rouba, traça não corrói. Oramos pela tua multiplicação. Oramos, ó Deus, pela providência divina, Senhor. Oramos pela prosperidade correta, nas coisas do espírito, nas coisas do corpo, da alma também, mas a prosperidade que vem do Senhor com a tua medida, Senhor. Não aquela que é fútil ou para gastar em nossos próprios deleites ou para um enriquecimento ser egoísta, egocêntrico, que não compartilha, que não abençoa, que não tem propósito. Nós oramos pela provisão do céu que vem carregada da tua sabedoria, do penhor, da tua herança, que vem, Senhor, com o Espírito Santo conduzindo, regrando, instruindo, sustentando, suprindo, sendo ali firmeza, instruindo a decisão, o gasto, a aquisição, o investimento, a despesa, a compra, o empréstimo, o repartilho, o doar, a instrução que vem do Senhor. Queremos a riqueza com o manual de instruções do Criador dela. Então, nós oramos por essas virtudes, por essas bênçãos na vida dos teus filhos, por essa provisão em todas as áreas, Pai. Aquele que precisa de fé, de saúde, de sabedoria, de discernimento, de respostas, de revelações. Aquele que precisa de escapes, de coragem, Senhor, de rupturas, de proteção, de capacitação. Toda a provisão que vem do Senhor, Pai. Nós clamamos por cada filho e filha Teu que ora aqui conosco, em muitos lugares. O Senhor conhece cada necessidade, também sobre os motivos de oração registrados aqui, causas impossíveis até. Mas o Senhor é o Deus do impossível. Nós abençoamos, abençoamos, abençoamos o Teu povo em todos os lugares. Tem misericórdia, traz a Tua provisão. Abençoa, Senhor, cada um. Sustenta os Teus filhos, ó Deus. Oramos pela provisão do céu. Amém. Se você gostou dessa oração, compartilhe. Eu te espero no próximo vídeo para orarmos juntos novamente. Deus abençoe. Um grande abraço. Amém. 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 Obrigado.